Olá, pessoas! Eu sou a Raul! Eu sou a Gabriela! E você aqui não andou mal! Você vai se precisar de reaction? Então, galera, pra quem não sabe, nós fizemos um vídeo chamado... É... Trocando nomes de filmes por... Tipo, 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 de lado, o canal Desocupando. Sim, o nome do canal é Desocupando, tá? A galera ficou... É, Desocupar! Desocupados! Não, ok? Desocupando é o segundo canal do canal Desocupados. Então... Desocupou! Deixar querendo corrigir sem saber. E a galera curtiu muito. A galera curtiu demais, cara. E eu acho que o vídeo tá com 100 mil visualizações. Se não me engano. A galera curtiu demais, demais, demais. E o que acontece? O Egon fez... Esse vídeo. Qual é esse vídeo, minha mulher? E qual é esse vídeo? Egon, Egon, não faz nada. E qual é esse vídeo, minha mulher? Traz o nome do filme por... E eu não lembro. A gente espera que seja a mesma coisa do que... Ele até... Do que lá do Desocupando, né? Que foi muito engraçado. Um aqui de hoje que eu quase morri. Vamos ver como que vai sendo. Vamos ver como que vai ser o olho, né? Um, dois, três e... Go! Mas então sejam bem nos filmes, né? É, uma coisa diferente. É, uma coisa diferente. É, uma coisa diferente. E não me alça. Minha sonha, ou outra? Minha sonha, ou outra? Minha sonha, ou outra? Que vergonha, né? Eu sou ninguém que eu sou pegar, ninguém que eu sou pegar. Não, 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 não. 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 Já soube, já soube. Ó, trouxe os moleques aqui, tá? Deixa eu falar. É só olhando, rapaz. Ó, trouxe os moleques da quebrada porque gravar com o youtuber é muito difícil, mano. Então eu não quero gravar. É só... Tem o gui de youtuber, né? É, carai... Não, mas eu prefiro gravar com os moleques da quebrada que os caras mais engraçados. Mentira, polêmicas. Mentira. Não, é verdade. Sai, bruta! Cala aqui, você sai daqui! Ó, tem um cachorro aqui. Você não tá aqui até agora. Ó, vou fazer o quê? É um bagulho que eu vi no Facebook, mano. Eu achei muito engraçado e tô vendo no YouTube direto aí também. Então eu decidi fazer igual, copiar mesmo, dando os créditos pros caras que eu achei muito foda. É, a gente vai trocar os nomes de filme por cu. Tá? É isso aí. Vocês vão ver conforme vai rolando. Como é isso, Vitinho? Você reclicou já como é que vai rolar? É só pegar o nome do filme e trocar por cu. Por exemplo... Ah, verdade. Bem lembrado. Quem for o pior filme da rodada, quem falar o pior nome de filme, vai tomar a chinelada. Ah, tá. Qual é? Qual é o pior clima? 56. Minha lupa aí, hein, chapa? Agora faz assim, ó. Quer começar por quê? Começa, Vitinho, vai. Manóloga boa. Fugiu, teve os nomes. Menino do culistrado. Cu de matar. 50 cu de cinza. 50 cu de cinza. Vai, mano. 12 homens e um cu. Mais do lado, vai. Vai, gente, com a mãozinha, vai. Nossa, vai. Tô alegando. Nossa. Cu de sete. Tô alegando. É... Vixe. Olha lá. Esse cachorro lá te vai zoar, toma, mano. Tropa do cu. 50 cu mais escuro. Vai repetir o que? Repetir o quê? Não, repetiu. Tudo bem, tudo bem. Não, tudo bem. Não, tudo bem. Não, não. Não, não. Não, não. Agora eu, agora eu. Cufo Bando. Cu. Tardou? Frozen. Curioso cu de Benjamin Franklin. É Benjamin Franklin. Benjamin Franklin. Senhor dos cu. Senhor dos cu. Senhor dos cu. Não bate nada no Gui. Eu não gostei nada no Gui. É, eu também não gostei não, tia. Eu também não gostei. Não, dá, dá só. Ai, ai, ai. A fantástica fábrica de cu. Fábrica de cu. O cu de um bilhão de dólares. Cu de preto. É o do Wallace. Cu de cera. Cu de cera. Casa de cera. Não, mas é a casa de cera. Não, é a casa de cera. Já errou, toma um chinelado. Dá na pulseira. Dá na... Não, não, não. Não, não, não. Capitão cu. Ferro. Cu de ferro. Cu de ferro. Ótimo cu das trevas. Eu, Alas, vai tomar outro, hein. Cu solitário. Eu vou alterar do retinho. Não, eu não gostei. Não, eu não gostei. Não gostei dele também. Não, mas o meu então. Cu das trevas. Nossa, o meu foi cu de ferro. Cu das trevas. É o cu de ferro. Não, já dá. Caramba. Nossa. Já toma. O homem que desafiou o cu. Continua. Vai, Vitinho. Vai, Vitinho. O que é essa? Nossa. Nossa, só formou o bosta. Não, não. Dois filhos daqui. Ai, esse daqui é pós mina, hein. Com impossível. Meu Deus, vai dar nele, Wallace. Dá aí. Dá pra tirar nele. Tá tudo doendo. Não, tem que ser massagem, cara. Tá tudo doendo. Nossa, tá tirando a mão. A hora do cu. Agora que eu lembrei o nome do filme. Eu gostei. A hora do cu. A hora do cu. O que é isso, cara? É no feminino? Só passa a tranja. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Isso é muito ruim, tio. Nossa, essa peça pegou. Harry Potter e o cu filosofal. Harry Potter e o cu secreto. Harry Potter e o cu do príncipe. Acho que tem uma inimiga do príncipe. Vai tomar chinelada, vai tomar chinelada. Harry Potter e o cu de fogo. Calma aí. Qual que foi o seu? O cu secreto. O meu foi o... Pô, eu nem lembro. Não, eu gostei da minha. Mas eu não lembro qual foi, então. Depois você vai ver o vídeo, né? Caralho, ele cumprimentou o chinelo, parceiro. Ele veio assim de encontro, mano. Olha aí do que. Mas entra em um cu. Cê gosta, né? Debbie e cu. Cuíloide. Cuíloide. Caralho, viu, caralho? Nossa. Senhor Deus cu. De novo? Não, deixa eu dar, deixa eu dar. Dei ninguém ainda. Nossa, ele dá logo na mão da linha. Vou arrancar sua digital, gente. Tá abriendo, tá abriendo. Acho que aqui é o quê? Ai, brincadeira do ar, tio? Tô achando que é o quê? Ai? Brincadeira do ar. Cú. Premonição. Cú 4. Cú 4. Premonição 4. Ah, os caras estão todos repetindo, mano. Caralho. Sabe por quê? Todo mundo em pânico. Já tomo. Já tomo. Mano, devia apanhar uns 3, tio. Você é louco? Um pior que o outro. Não, essa rodada foi bosta, hein. Tomo. O Wallace bate todo mundo. A do Wallace foi melhor. Não, já dá, vai sequencia. Vai, vai, vai. No cu subiado. Vai, vai, vai. Vem lá. Vem lá. Desculpa. 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 O Wallace já falou. Não, não. Não, não. Ele falou doce. Ele falou doce. Não, não. Ele falou doce. Ele falou doce. Fulgues, ué. Cu de neve. Até o último cu. Fala o último cu. Quando dá verme, né? Meu amigo cu. Fala aí, perdido em cu. Pílida em marro. Esqueceram do cu. Várias meninas quando vai pro baile. Tu deixa a sua bunda em casa. O cu depois da manhã. Ó, a do Wallace eu achei legal. Qual que foi que você falou? Perdido em cu. Não, não é, não é, não é. Não tô de marcação. Mas eu voto no Vitinho. Mas aí vocês sabem. Eu falei... Ah, eu não gostei mesmo do seu também. Não, Vitinho. Então já tomou, Vitinho. Vai tomar três. Se fodeu. Mas já vem, já. Não, é seguidora. Cada um pega seu chinelo já. Se tirar é duas. Tira é duas. Nossa. Já vem, já. Tipo assim, fazendo assim com esse desafio. Meio que muitos param de falar. Falam homens assim com medo de tomar colada. Então param com homens. Fica sem graça. Ah, enfim. Esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa muito like. Se inscreve no canal. O Gui é o único que tem canal aqui. Se inscreve no canal do Gui também. Vai tá aqui na descrição. Vou deixar o Instagram dos caras na descrição também. Quem quiser. O Wallace é o único que tá brecado, né? Não, mas vou deixar. Faz o menino de seguir. Vê se é um menino pipeiro. Porque se você não seguir, você já sabe porque. Se você gostou, deixa muito like. Se inscreve no canal. E é isso. Mano, tinha um gato ali. Não, deixa eu anotar ali ainda. Nossa, meu. Tamo junto, é nóis. Cara, aquele do desocupante. Não quero fazer comparação. Nada disso. Mas pra gente foi um milhão de vezes mais engraçado. Eu achei porque foi a primeira vez que a gente viu. Foi a primeira vez que a gente viu. A gente acostumou. É, e uma coisa que eu achei também. Que tipo assim, por causa desse desafio deles ali. O pior, o mais sem graça, tomar uma lapada, né? Meio que bloqueia muito de falar qualquer um. Que as vezes que se torna engraçado porque é um espontâneo. Você pode ver que falar um espontâneo sem qualquer coisa. Se torna muito engraçado. Então, muitos filmes ali que eles falaram, a gente já ouviu lá no outro vídeo. Então, não foi tão engraçado um pouco como até disso. Se a pessoa tá vendo a primeira vez, é engraçado. Mas acho que esse desafio meio que quebrou um pouco isso. Porque a galera fica inibida de falar qualquer nome. E as vezes o que você fala de imediato assim é o que vale. E aí fica mais engraçado. Mas não deixa isso engraçado. Eu tô agindo mais. Fiquei com o pé na dele, mano. Fiquei com a porra da mão dele. Eu ia respirar, mas não é bom. Eu vou tanto ir até falando. Não tô de marcação não, né? Caralho, meu Deus. Os caras são foda. Mas é isso aí, cara. Gostamos. Deixa aqui nos comentários se você gostou também. E se você curtiu esse vídeo, você deixa seu curtir aqui. Se inscreva no canal e compartilhe com todos os amigos. Esqueça que motiva a gente a continuar. Que tá difícil. Mentira, mentira. Tá muito maneiro. É isso aí, galera. Um abraço. Um beijinho. Valeu.